Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês que ele ficou muito bacana Eu estou jogando com baixa memória versus baixa memória reverso Ha ha ha, muito legal Então se você curtir, como sempre, já deixa aquele comentário, aquele likeão pra ajudar E eu quero falar aqui, muito obrigado pelo feedback de vocês dos últimos vídeos que estão sendo animais Eu quero agradecer de coração você, maninho, que ajuda os vídeos E como eu sempre falo, pega a pipoca e bora pro vídeo, vamos lá Bom galera, começamos aqui o nosso querido Bad Wars O bem versus o mal Na verdade, baixa memória versus baixa memória reverso, né? Ai caraca, eu estou metade e metade hoje Metade vermelho, metade verde Eu esqueci, eu ia falar metade vermelho e metade vermelho Mas é metade vermelho, metade verde Quem será que vai ganhar hoje, pessoal? Bom, como vocês já sabem, eu adoro o nosso querido Bad Wars Hoje estou animadíssimo para ganhar Ai meu Deus, deixa eu ir até rápido aqui Porque sempre no começo eu tenho que ser muito rápido Pra eles já não conseguirem pegar o diamante lá em cima E a gente conseguir fazer a melhor proteção da cama, né? Aqui, eu já estou fazendo a nossa proteção para a caminha Então beleza, pronto Já fiz aqui, já vou começar E já lá pro meio pegar o nosso diamante, né? Eu acredito que, nossa, o time do Grey já perdeu o time do cinza Na verdade, já perdeu a cama ali, ó Ai meu pai do céu Estamos chegando, estamos chegando E a gente está no time rosa Que engraçado, né? Ai meu Deus, beleza Estamos chegando Ai, quase que eu caí agora Deixa eu ir pro lado aqui Isso é uma estratégia também, ó Fazer a ponte não retinha Porque se alguém pula direto, igual eu Vai cair, vai cair direto pra baixo ali Por exemplo, o cara está vindo, correndo, correndo E aí ele pula achando que a ponte é reta e cai Então, isso também é uma estratégia muito boa pra fazer Tá, eu preciso só... Aqui, pronto Beleza Aê, a gente já está subindo Nossa, faltou só um Hum... Ai papai Aê Consegui, pronto Fiz uma ponte digna Ai, conseguimos chegar primeiro No querido diamante Ali O time do branco Olha, o time do branco Do branco Já está fazendo pra outra ilha, cara Que da hora Aê Deixa, ó Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui confunde Se pular alguém aqui Na verdade eu consigo pular, hein Olha como é que eu sou louco Como é que eu sou louco, hein? Estamos chegando na ilha Com os queridos diamantes Já vou colocar aqui Pra começar Já botar É, pronto Já melhorei a nossa fornalha Agora já estou mais tranquilo E já vou tentar agressivar Naquele ali, hein Já no time Qual que é o time? É o time branco, é Já tentar agressivar no time branco Pra gente tentar já pegar a ilha no começo Vamos lá Fazer aqui mais Mais bloco E o resto a gente guarda Oxi Caraca Outra ilha que foi pega, galera E lembrando que se você Gosta de Bad Wars no canal Opa, não peguei Nossa, deixei pra trás Já vai deixando aquele tapão Não gostei Sabe aquele tapão? Não, vamos fazer o seguinte, galera Olha aqui no meu olho Tá de duas cores hoje Se você, ó Se você está torcendo Para o Baixa Memória Normal O verde O grande Baixa Memória De todos os tempos O original Dá o tapão no gostei Mas se você está torcendo Pro reverso Se inscreve no canal Beleza? Se inscreve no canal Quem está torcendo Pro reverso E dá o tapão no gostei Quem está torcendo Pro Baixa Memória Original, hein? Vamos tentar chegar Hoje A nossa meta, ó A gente tem uma meta, hein? A gente tem que chegar Pra provar que a nossa família É boa No primeiro dia Chegar a nove mil gosteis Caraca Será que a gente chega A nove mil gosteis? É muita coisa, meu Que isso? Mas eu confio A galera chega a quinze A vinte mil Hoje no primeiro dia Se a gente conseguir chegar a nove Vai provar que vocês são Bão demais Ó E já foram Três Três times Que já foram destruídas Camas Nu Que isso? Estou chegando Num agora, hein? É, é, é Ah, ele já perdeu Na verdade A cama dele Ih, Cauê Eu nem vi Estava Ih, Cauê Ah, mas ó Ó, já vou pegar Na maciota Que coitado Ele está vindo aqui Pra ilha dele Coitado Ó, ó, ó Beleza Já foi Coitado Ele veio pra ilha E já tinha eu aqui Tá, deixa eu ver Se ele conseguiu destruir Aquela ilha Eu já vou fazer Também Agora aqui então Que a gente já fez Alguns itens Deixa eu abrir aqui O nosso baú É Beleza Melhori a nossa fornalha Pegar aqui mais algumas coisas Eu vou fazer Ah não Eu vou fazer maçã dourada E aí eu já vou ir pro meio, né galera Como a gente já destruiu O cara do nosso lado Então a gente está Bem forte É difícil alguém agora Tentar a nossa ilha É, não tem nenhuma ponte pra lá Então eu já vou tentar ir pro meio Rapidamente, né Antes que alguém veja a gente Então Deixa eu já fazer a ponte aqui Nossa E eu vou usar uma estratégia Deixa eu até Pera aí Antes de É, já ir direto Preciso de mais bloco Nossa, que susto Eu achei que alguém tinha destruído minha cama Que barulho O barulho do nada Teve um barulho Eu falei pronto Destruíram minha cama Mas tranquilo Tranquilo família Tamo indo bem Ai meu Deus do céu Cada dia mais a gente está melhorando No Bad Wars Eu acho que vocês também de casa estão, né Eu recebo vários vídeos De vocês de casa Porque a galera me manda Se você quiser também mandar, né Porque eu sempre assisto Manda lá Não sei Manda no Twitter No Instagram Qualquer lugar que eu dou um assistido A galera está mandando muitos vídeos De vocês jogando em casa E cara, isso é muito legal Eu vendo vocês jogando Porque vocês estão aprendendo bastante E isso me deixa muito mais muito feliz É sério É muito da hora Ver vocês de casa Jogando bem E se divertindo Junto comigo Então Vai treinando aí Vocês vão ficando melhor Por exemplo Eu descobri isso daqui a pouco tempo Que eu posso fazer uma ponte direto Sem precisar Usar vários blocos E essas outras coisas Tá Tem um cara aqui Eu acho que ele não me viu Nossa Eu não fiz isso Caraca Não, não Já sabe, né Eu não preciso falar mais nada, né Quando o Cauê morre Pra você que é novo no canal E não conhece essa zoeira O Cauê quando morre Feiosamente O Cauê estava explicando Pô, joga bem Mata um monte de gente Faz todo um PVP bonito O Cauê demora pra morrer E morre desse jeito A galera costuma Cauê noob no chat, né Já sabe, né Se o Cauê morreu feiamente E todo mundo viu Cauê noob no chat Por favor Até eu peço isso Pra, né Pra eu melhorar no PVP E não ficar tão no bom E errar pulos assim Novamente, né Ai, meu Deus do céu Que vergonha Desculpa aí Nossa, que vergonha Não E eu tô comprando tudo errado agora Meu Deus do céu Não era pra eu ter comprado o bloco Era pra eu ter comprado o Bob Mas tudo bem Ai Pode comentar Mas se eu fizer uma jogada boa Pode comentar Cauê bom aí Cauê Cauê pro Pode comentar também Galera é safadinha, hein Espero eu fazer só jogada ruim Pra me zoar Vamos lá Ai, meu Deus Vem mais aqui Já dá pra fazer o nosso querido Bob Vem, Bob Vem, Bob Ô, Bob Oxe, bichinho Tava com saudade de você Tava com saudade do seu abraço Dá um abraço, Bob Ô, Bob Cada dia mais Você tá mais bonito É sério, Bob Você tá fazendo o que no cabelo, né É É, tá bom Tá fazendo nada, né Nada no cabelo Tá, deixa eu terminar aqui Eu vou fazer mais algumas Alguma proteção, né Porque a nossa cama ainda tá um pouco desprotegida E não é bom a gente tá com a cama tão desprotegida assim Acho que já está relativamente boa Tampar mais um pouco na frente Porque geralmente como a galera vai vir de lá É, a frente sempre bom tá bem tampada E tacar esse bloco aqui em cima Beleza Só terminar aqui Vai ficar lindaço É, não vai dar pra usar tudo Mas É o que tem, né Só pra esconder a madeira Só pra eles acharem que só tem madeira aqui em cima Só tem, só tem lã Essas coisas e Né E mais dentro tiver Coisas mais difíceis deles destruírem Beleza Bom Acho que já fiz Deixa eu colocar aqui Pronto Já fiz uma proteçãozinha boa Agora eu só vou fazer mais alguns blocos Pra gente ir pra frente E mais uma ilha foi destruída Agora faltam três ilhas Para serem destruídas E eu quero matar alguém, cara Eu tô Fomito Que eu tô bravo Agora eu tô de reverso baixa memória O negócio tá doido Tô bravo Tô levando até ouro comigo Tô nem aí Tô nem aí Levei diamante também comigo Não vou guardar lá Tô bravo Não acredito que eu errei um pulo Daquele jeito E já tem um vermelho aqui, véi Aí, ó Tem meu diamante Ó, vermelho Vermelho Tu vai tomar, vermelho Ó, iiii Cadê o vermelho? Vermelho Ah, não Iiii Peraí que o negócio tá Iiii O negócio ficou Ficou bravo aqui Peraí que o negócio ficou bravo É Ficou bravo Ai, cinco de vida Cinco É, lembrando que ele tá com uma espada de diamante, né Espada de diamante tem muito dano Mas eu joguei bem Eu dei um belo PVPzinho aqui Mano É difícil Cinco de vida É Foi um negócio triste agora Meu coração até Ficou mais triste Mas tudo bem Eu vou Ele tá voltando pra ilha dele Eu vou 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 ficar pegando diamante É, diamante não Vou ficar pegando aqui as coisas, galera Bom, pessoal Vim aqui pro meio É O cara de diamante tá ali Só que ele não está olhando Nossa Nossa Meu Deus do céu Eu tava até quietinho pra tentar ver ele E ele morre Não, tá vendo Tá vendo Não é só o Cauê que erra uns pulos ruins Ele também errou uns Nossa Que pulo horrível ele fez Meu pai do céu Sério Eu nunca vi um pulo tão feio Tão feio na minha vida Tá Falta Nossa Falta uma esmeralda pra gente conseguir fazer A nossa armadura já Ih Vai faltar 20 segundos Então Ah Eu tô agora pensativo Pessoal O que que eu devo fazer Será que eu vou esperar 14 segundos Vai, 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 vai Vem 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 esmeralda Vem Vem esmeralda Vem Vem esmeralda Vem Vem, vem, vem Vem esmeralda É Só tem que torcer pra ninguém vir 2 segundos Vai 1 E Chegou Aí boa Vou pegar o resto, né Porque se eu já tô aqui Eu já vou pegar tudo, né Olha o Cauê sendo ganancioso, hein Ai Tomara que eu não me dê mal com isso, hein Vamos lá, vamos lá Vamos ser rápido Tá Ganancioso demais Tá Beleza Beleza Aí foi Tamo de boa Tamo de boa Tamo de boa De boa como esquilo Tamo suave na nave Maneiro no fruteiro Supimpa Na motita Que que tem mais Eu esqueci mais Tem um monte Ó E agora a gente tá voltando pra casa Com 9 esmeraldas E mais O diamante aqui Já dá pra gente fazer mais Nossa Ó Ó a loucura do Cauê Cauê pula mesmo Não tá nem aí Foi Tá Chegamos Agora Não, não vou deixar isso daqui Aqui Eu vou fazer A minha armadura Que agora Agora eu quero ver aquele safado ganhar de mim, véi Quero ver E eu vou tentar ainda melhorar Eu acho que é 6 É 6 É Tem que esperar mais um diamante lá Pra eu poder Melhorar E eu acho que já vai começar dando esmeralda aqui Com a certeza que já vai começar a dar esmeralda E aí vai ser já Uma ótima coisa Que eu já vou poder fazer Ó Sei lá Eu acho que eu vou fazer um ender pearl Ou Ou talvez É um ender pearl É a melhor coisa A pérola do fim, né É a melhor coisa pra gente fazer Ou a espada também Mas a espada Não preciso tanto assim da espada Nossa Olha aí Olha aí Toda hora Eu esqueço que tem o negócio Se eu pulo Meu Deus Tá, vou fazer agora Nossa, ainda eu tenho Bastante Vamos lá Agora vai começar É, agora vai começar Da esmeralda Que delícia Tá, eu vou fazer um ender pearl E a gente já vai pro ataque Galera Vamos pro ataque Tá, vou fazer maçã dourada Fazer umas 4 E guardar o resto E fazer bloco Opa Tá, eu achei que tinha alguém aqui Eu fiquei com um pouco de medo agora Eu vi um barulhinho Eu falei Hum, tem alguém aqui Tá Foi Guardar o resto, né Que a gente não vai precisar Deixar aqui A ender pearl Na verdade eu deixei a ender pearl no primeiro Porque caso Não, na verdade É, como eu já vou usar ela no começo Eu não preciso E beleza Vamos lá, né Já vamos ver se eu encontro alguma ilha Aí Nossa, falta só dois O time rosa Que é o meu O time vermelho Que é o time bravo Sempre o time Geralmente o time vermelho Sempre é o mais bravo E o time Do querido verde Ai, caraca Galera Entendeu o que aconteceu agora? Não, vou explicar o que aconteceu O time verde Que é o time Baixa memória E o time vermelho Que é o reverso Baixa memória Qual que será que eu vou matar primeiro Baixa memória ou reverso, hein Bota aí nos comentários Quem que vocês acham que eu vou matar primeiro O baixa memória Ou o baixa memória Reverso Vermelho ou verde Caraca Nossa Ficou certinho Tá, eu vou Eu vou ver qual que Eu vou ver qual que tiver mais, ó Eu Ai, não sei Eu tô pensando aí no vermelho Vermelho Ele parece ser o mais bravo Aí, ó Matei Ah, eu falei Eu O que que eu falei pra ele Falei que ia ter volta, né Safado Que você não duvidou de mim Achou que eu tava de Brinks Achou que eu tava de Bob Bom, eu vou fazer o seguinte Não, não Eu ia pra lá Não, não Galera Eu vou fazer o seguinte Pera, pera Já vou entender porque eu vou fazer isso O que acontece Eu tô com seis esmeraldas Eu primeiro Não posso ser loucão De perder essas esmeraldas agora Né Não posso ser louco Então, o que eu vou fazer Olha Olha a minha inteligência Fazer mais uma Ender Pearl Pode pá Então eu guardei meus itens lá E aí Agora eu vou fazer mais Aqui Beleza E pra acabar Pra acabar Falta só mais uma esmeralda Mais um ouro Eu vou fazer Uma TNT Boa E aí Nossa armadilha está completa Eu acredito que Ele não Vai Nossa Certito E o cara não está na ilha E eu acho que ele está na nossa ilha E eu matei Ai caraca Que isso Que isso Estava invisível Ah, mas eu destruí a ilha O importante é isso Ó, então foi uma boa estratégia Sacou, galera A estratégia é essa Porque se eu fosse lá E morresse Eu ia perder um monte de item Que valesse a pena Então Eu decidi esperar mais um pouco Pra gente poder fazer a melhor coisa Então sempre fazer a melhor estratégia A gente sempre vai ganhar Então beleza Fizemos a estratégia ótima Agora Eu vou voltar e tentar pegar Ou matar ele Ou tentar pegar a próxima ilha Eu acho que vou tentar matar ele Eu vou fazer Até mais uma Nossa, ainda bem que Tem até diamante aqui Já dá pra eu melhorar A minha espada E se cá É Foi o que eu falei Se cá Melhorar meu peitoral Então agora Agora o negócio está começando A ficar bom pra nós Na verdade Muito bom pra nós Então Vou fazer mais uma Ender Pro Agora vocês estão vendo Que eu não estou errando Mais Ender Pro, né? Cauê está aprendendo Depois que eu errei tantas Na minha vida Caso você não conheça Você é novo no canal E está vendo esse vídeo, né? Já falei Se inscreve aí, né? Pra você não perder nada Porque eu lanço muito vídeo legal Pelo menos a galera acha legal Opa Caraca Que isso? Foi o baixão O louco Que sa... Ah Galera O cara O cara O cara Me destruiu em menos de 10 segundos Cara Que isso, meu Nossa, galera Agora complicou o negócio Eu não vou mentir pra vocês Agora complicou pra caramba É Eu vou ter que ficar na ilha agora É, galera Então eu vou dar um pause E se acontecer alguma coisa Porque eu vou ter que agora Começar a pegar recurso Pra caramba O cara Mano Eu estou abismado Como ele conseguiu chegar Tão rápido em mim Nossa, meu Que isso? O cara Ele destruiu minha... Nossa Galera Agora complicou Bom, galera Aconteceu o seguinte Eu estava arrumando as coisas aqui, né? Melhorando nossos itens Porque como a gente perdeu a ilha Agora complicou pra caramba Eu tenho que falar O cara morreu Então sobrou só eu E o baixa memória Normal, né? Então Cara Eu consegui destruir o reverso Mas não consegui destruir o baixa memória normal, velho Que safado, meu Ai, caraca O cara está bem É, o cara Ai, eu estou com um pouco de medo De ficar aqui pulando E acontecer alguma coisa Então Eu tenho que ser um pouco rápido Pra, né? Não dar problema pra gente Deixa eu ver até pra onde está a ilha dele Tá pra... Ali, olha Ali já está ali, olha Tá O cara tem um bob Pelo que eu estou vendo Ahn Tá Eu estou tentando Mais ou menos Entender o que ele tem Ó O cara está ali, ó Dá pra ver Ele está escondidinho ali Ai, meu Deus do céu Vai ser complicado agora Ganhar desse cara Hum Não vou mentir pra vocês, não Calma Nossa Boa Caraca Essa foi complicada, hein Galera Tá, eu não vou pra ilha dele Não vou pra ilha dele Que o negócio vai ficar louco Calma Eu preciso Com certeza ele deve ter É isso que eu pensei Com certeza ele deve ter um É Boa Já tirei Nossa Não Acredito, cara Não acredito, meu Cara, ele não estava levando Knockback nenhum, meu Nenhum Nem um Nossa É Essa foi complicada É Vou explicar a estratégia que ele fez Ele jogou muito bem O cara jogou Na verdade ele jogou muito, muito bem Conseguiu destruir a minha cama muito rapidamente Mas eu entendi porque ele não tomou Knockback Ele não é o meu arco Tem Knockback E era pra ele ter voadinho aí Mas tudo bem, galera Bom, não dá pra ganhar sempre Na verdade Essas Acho que duas partidas atrás Eu não ganhei, né Também É, tá complicado Sempre tá sobrando um Que tá jogando muito bem A galera tá melhorando Então eu espero que vocês tenham curtido Foi uma batalha muito legal A gente conseguiu matar a maioria dos Players que sobrou Se você curtiu E quer mais vídeos assim Já deixa o tapão no gostei E comenta aí Porque isso só me dá mais força Pra querer ganhar as próximas Aí ó Eu vou começar a ganhar as próximas Tô melhorando Na verdade Já é É